Oi galera do YouTube, hoje eu estou aqui na loja Lumodas, temos variedade de vestidos, conjuntos, casacos, muita coisa linda, tá? Já confiram aí o vídeo completo, deixem o like. Casacos, lã batida, TED, conjuntinhos aqui da loja Lumodas. Temos casacos, gente, a partir de R$100, eles são variados, tá? Olha esse TED longo, tá perfeito, forradinho, gente, ele é bem pesadinho, lindo. Tem esse aqui, lã batida também, olha os detalhes dos botões, coisa mais linda, gente. E aqui na loja tem muito mais opções pra vocês, tá? Ó, tem os mais curtinhos também, ó, tampadinho, todos forradinhos, tá? Peças de excelente qualidade, olhem só, gente, tem muita coisa linda. Ó, capuz, olha que perfeição. Tudo que eu estou mostrando aqui pra vocês tem variedade de cores, tá bom? Olha esse daqui que é dupla face, tá lindo também, ó, dá pra usar dos dois ladinhos. Estampadinhos, perfeição, né? E tem bolsinho, gente, capuz, bolsinho, super quentinho, maravilhoso. Temos aqui, ó, os estampados também. Olha esse aqui, xadrez, tá lindo. Tem também animal print, ó, tem no onça. Tem diversas opções aí pra vocês, ó. Gente, é um mais perfeito que o outro. Olha esse quilombo com os botões também, tá maravilhoso. Na loja tem uma super variedade. E olhem só esses trijuntos maravilhosos que estão disponíveis. Gente, tem de shortinho saia com cropped e blazer. Tem diversas opções de cores e estampas, tá bom? Temos também esse conjunto maravilhoso, calça e blazer. Olha que coisa mais linda, gente. Olha os detalhes dos botões. Tem diversas opções de cores disponíveis aí pra vocês, tá? E olha esse daqui também, gente. Que maravilhoso. Esse aqui é trijuntos, ó. Blazer, calça e cropped. Tem variedade de cores também aqui pra vocês. Gente, tá disponível até um tamanho plus size. Então corre aí já pra fazer o seu pedido. Olha que perfeitão. E olhem só esse macacão lindo. É lançamento aqui pra vocês, gente. Olha, tem a fenda, tem manga longa, elástico no punho, Manguinha Princesa, tá maravilhoso, ó. Tem variedade de cores, tá bom? Temos aqui também conjunto languinha. Plus size, olha, Lu. Tá lindo, hein? São três peças, né? Três peças. Calça, blusinha e o casaquinho. Olha que perfeição. Olha, gente. Tá lindo demais, né? Esse macaquinho aqui também é lançamento pra vocês. Olha, detalhe da golinha. Olha essa manga, gente. Que perfeitinho. Parece um vestidinho, né? Tá lindo, ó. Tem variedade de cores também. E a loja envia pra todo o Brasil. Quantas peças, Lu? Minus de seis peças. Seis peças. Chama no WhatsApp, faz seu pedido. Segue no Instagram que a Lu posta todas as novidades. Todo dia ela aparece lá pra conversar com vocês, tá bom, né, Lu? Sim. Ó, esse aqui é o cartãozinho dela. Fica aqui na feirinha da Concórdia. Corredor laranja T. Bota 18 e 20. Já faz aí seu pedido. Sim. Sim.